Take 1 A Terceira Litou, festival literário de ourinhos e mostra de curtas, teve edição marcada por mais de 55 atividades variadas em diversos pontos de realização. A Terceira Litou contou com palestras, oficinas, contagem de história, teatro, curta-metragem e outras ações que também estiveram na programação. Nós jovens nessa idade, bastante jovens não gostam de ler, mas aí a gente assistindo esse teatro deu uma maior vontade de ler do que a gente já tem. E aí eu gostei muito. Para ter um futuro você precisa fazer bastantes coisas. Se você fizer essas coisas, você vai ter um futuro melhor. E essas atividades ajudam a fazer essas coisas, que é aprender, ser inteligente, citar, né? É bem legal, porque os jovens podem se interessar mais do que ficar em casa arrumando coisas assim para fazer. Eu achei bem legal, incentiva várias pessoas a assistirem, lerem esses livros nessa biblioteca. Você gosta de ler? Adoro. Eu amo ler livros em todos os tipos, assim. Então, para quem gosta, realmente é uma coisa muito boa. Ali todo esse ano, o grande diferencial, com certeza, foram as parcerias que a gente conseguiu estabelecer. Além da Biblioteca Fama e do SESI, a gente também pôde contar com parceria com espaços para realizar o evento. Então, além da nossa Biblioteca Municipal, além da Secretaria de Cultura, o Centro Pop, a Casa Rosa, a própria Fama, o SESI, foram espaços onde puderam acontecer. E eu acredito também que, além da Semana Literária, foi bem interessante a gente voltar com a ideia de mostros de curtas-metragens, com oficinas, até oficina vinda pelo ponto MIS, e as exibições de curtas-metragens da galera daqui de Ourinhos, e da galera que fez uma produção até mesmo na oficina que teve sobre produção de curtas. Então, eu acredito que a Leto deu um passo bem importante e significativo para realmente se consolidar e ficar mais forte no calendário de Ourinhos. E aí